Quando eu me pareci no mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela, e? Meus camaradas Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me matiu sou, quem me namigou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Quando eu me pareci no mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Hoje eu sou Gabriela Gabriela e? Meus camaradas Eu nasci assim, eu cresci assim E sou sempre assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual Eu sou sempre igual Não desejo mal É muito natural É perfeita Gabriela Sempre Gabriela 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 Gabriela